O curso é fantástico, ele trouxe para mim uma reorganização, porque o fato de eu trabalhar na área da saúde já me traz uma base, um pouco do coaching. Só que eu não tinha uma estrutura de como estar lidando com isso. Hoje eu consigo estruturar, hoje eu consigo passar para esses pacientes uma estrutura de coaching. É fantástico porque desde o início eles são muito maleáveis, ou seja, flexíveis. Eles conseguem te dar um apoio, um suporte, desde a hora que você vai fazer a inscrição, até como você encontrar um hotel, até uma forma de você se adaptar a esse novo. Porque quem vem do interior, querendo ou não, é um novo. É complicado falar do Sullivan, porque o Sullivan para mim é uma pessoa ímpar e ele traz um profissionalismo muito importante para lidar com essas pessoas. Várias crenças, vários credos. Ele consegue colocar esse diferencial, tratando cada um na sua especificidade, vamos falar assim, com as suas características, com as suas diversidades. Ele consegue lidar com cada pessoa, com cada situação, com diferencial. O de maior valor que eu vou levar do curso é o fato de eu me rever enquanto pessoa, me rever o que eu achava que era um conceito já fixo. Eu saber que eu posso modificar conceitos, que eu posso trabalhar com esses conceitos. O Slack eu conheci há pouco tempo, bem recente mesmo, eu não conhecia. E hoje eu posso dizer que eu indico a Slack para quem quiser fazer um curso de coaching com base. Um curso de coaching com estrutura, com pessoas que são realmente profissionais.